Agora uma correção. Ontem no Jornal Nacional, nós lembramos que o site Intercept tem divulgado diálogos no Telegram atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato. Nós dissemos que o Intercept afirmou ter recebido os diálogos de fonte anônima e que o site sempre negou que essa fonte fosse um hacker. Ontem mesmo, depois da reportagem do JN, o Intercept enviou para a gente uma nota pedindo que nós publicássemos uma errata. Na nota, o site afirma que a informação que nós publicamos é falsa. O Intercept diz que a edição do JN, abre aspas, informou equivocadamente ao público que negamos que a fonte fosse um hacker. Fecha aspas. E a nota do Intercept acrescenta, abre aspas, Nunca negamos, porque não comentamos assuntos relacionados à fonte, exatamente como nos garante o princípio de sigilo que consta na Constituição Federal. Fecha aspas. Está feito o esclarecimento pedido pelo site Intercept. Tchau.